Esconderijo secreto do dinheiro. Muitas vezes a gente fica se perguntando, né? A espiritualidade me fala, porque a espiritualidade ouve o clamor da humanidade, né? Mas aonde que tá esse tal de dinheiro, ganhar isso fácil, com facilidade? Onde tá? Qual é o esconderijo? Qual é o segredo? Como é que faz? Onde tá a saúde verdadeira? Por que a gente adoece? Onde está a paz verdadeira? E fica se questionando, se questionando, né? E muitas vezes fica até um pouco desiludido, assim, da vida, né? Mas, vamos lá. Vamos lá. O que eu vou te falar é importante, é uma simpatia maravilhosa. Pega uma canetinha aí e vamos anotar. Vamos anotar esse esconderijo secreto do dinheiro. Escreva aí. A prosperidade está em mim. Logo, o dinheiro também está em mim. A saúde está em mim. A boa sorte está em mim. Eu vou, vai escrevendo. Eu vou mergulhar nas profundezas do meu ser para alavancar, para explorar e expandir tudo que há aqui dentro de mim. Este potencial imenso. Isto. 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 Agora você vai prometer para você que você vai mesmo, viu? Sabe por quê? Porque tudo primeiro começa dentro da gente. Não é lá fora, não. Não é lá fora. Uma atitude sua. Não, hoje eu vou, eu vou mesmo, hoje eu vou estudar mais. Eu vou estudar mais. Ah, eu não gosto de ler livro, não, mas então eu vou assistir bons vídeos sobre prosperidade. Eu quero ver qual que é a mecânica desses homens ricos, o que que eles conseguiram, o que que eles fizeram. Ah, não, eu vou saber da história deles, da história deles, pelo menos, né? Não, hoje eu vou, eu vou dar uma observada aí no comércio. O que que tá dando mais dinheiro? Onde que tá entrando mais gente? Qual que é o pulo do gato? Eu vou observar mais, eu vou observar mais, eu vou aprender mais. É assim, gente, é assim, é com a sua atitude primeiro que as coisas começam. É dentro de você, é com você, é isto aí. E acredite, faça, e você terá o resultado. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.